É Fim de Idade Roupa Molhada Banho de chuva, eu e você correndo na rua, andando de mãosada Tá ficando escuro, mas tá tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo, quero te amar de madrugada Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar, eu preciso te dizer Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar, eu preciso te dizer Eu gosto de você, eu gosto de você É Fim de Idade Roupa Molhada Banho de chuva, eu e você correndo na rua, andando de mãosada Tá ficando escuro, mas tá tão gostoso que não dá vontade de voltar pra casa Fica mais um pouco, vem aqui me beijar de novo, quero te amar de madrugada Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar, eu preciso te dizer Eu gosto de você, eu gosto de você Eu gosto de você, eu gosto de você Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar, não paro de te beijar, eu preciso te dizer Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você Eu quero ficar com você, não consigo controlar, não paro de te beijar, vem com a beijão da Eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você É o gosto de você, é o gosto de você É o gosto de você